Ressurreição e Vida O Segredo da Felicidade Conclusão Primeiro Os passarinhos cantavam no parque quando despertei dessa longa letargia. O crepúsculo matinal acentuava os detalhes da biblioteca, cujas janelas, apenas fechadas com as vidraças, deixavam penetrar a claridade. E onde, desde a véspera, meu fardo humano entrar em transe provocado pelo fantasma protetor do antigo príncipe filósofo. Despertei lentamente, suavemente, como se coisa alguma houver acontecido. Parecia-me que aquele drama intenso que o próprio vivera e sentira tivera duração de longas etapas seculares, quando, em verdade, sua exposição se realizara em algumas horas. Pungente tristeza, levantara-se comigo do mistério encantador que envolveram meu ser espiritual. Lembrei-me das personagens com as quais acabara de conviver intensamente. Olga Nádia, Sergei Sokoloff, Masha Aleksandrovna e seu filho Mikhail Nikolaevitch, Ingrid Korsunskaia, Katarina Grande, Gregori Ivanovitch Orloff, o cigano Igor, os mugiques da mansão da bela Olga, os popes internos e enfermeiros da ermida, os habitantes das aldeias de Vyazeminsk. E todas essas fisionomias pareceram-me com o efeito vivamente ligadas ao meu coração, à minha memória. Eram-me queridas, e agora que o véu que delas me separava se levantara, fazendo-me reencontrá-las, eu sentia que novamente tomavam parte em minha vida, hoje como outrora. Julgava ainda perceber a doçura da voz de Sergei, o brilho encantador do olhar de Olga, e constante irritação das atitudes de Ingrid, a bondade humilde de Masha, a dedicação de Mikhail, a expressão do olhar perscrutador do cigano Igor, a perfidia de Catarina, a indiferença de Orloff, a simplicidade dos mugiques das aldeias de Vyazeminsk, a amabilidade dos popes, dos internos, dos enfermeiros da ermida. No entanto, levantei-me e dirigi-me ao parque. Fazia frio, mas eu estava agasalhado, e as impressões que me absorviam os pensamentos eram superiores às sensações complexas da matéria. O aroma penetrante das flores que desabrochavam sob a fecundidade da geada envolveram minhas impressões, trazendo sutis encantamentos à epopeia singular que eu vivia. Sentei-me, então, num banco e prorrompi em pranto. Eu quisera beijar aqueles caminhos tapetados de folhas que Olga e Serguei haviam pisado em seus dias venturosos de idilho conjugal. Quisera beijar aquelas árvores que ofereceram sombras e aromas aos passeios de Olga, aqueles bancos e degraus de mármores que contemplaram suas lágrimas e ouviram seus cânticos tão ingênuos diante das roseiras que impregnavam a atmosfera de fragrâncias deliciosas. As duas amadas imagens não me deixavam o pensamento. Parecia vê-las a cada instante pelas aldeias floridas, debruçadas nos balcões bordados dos alpendres, sentadas nos bancos artísticos do parque. Tudo ali falava delas. A mansão impregnara-se de tal forma da presença daquelas duas almas queridas que eu adivinhava que as gerações futuras, se por ali perlustrassem, sentiriam, nos âmbitos do coração, as impressões de realidade que eu sentia no momento. O dia raiara finalmente e a orquestração dos pássaros prosseguia na saudação ao astro-rei que não tardava a refletir o cortejo de alegrias que lhe é peculiar. Grupos de camponeses passavam em algaravias dirigindo-se ao trabalho. Ao longe, ouvia-se o balir das ovelhas, o monger do gado, o rangido sugestivo dos carroções que transitavam. Esse panorama, grato a qualquer coração sensível, deixou-me indiferente nessa manhã. Nesse dia, muitas vezes, me ocultei para chorar, não obstante, encontrar-me só. Não atinava, era certo, com a razão por que chorava, mas chorava. Estava, porém, categoricamente certo de que uma grande, sensacional revelação me fora concedida pela magnificência das coisas eternas. Vivera outras vidas humanas em épocas já passadas. Fora homem em diferentes etapas sociais e co-participada de sociedades do pretérito. Tivera amigos, amara e fora amado por muitos outros corações, os quais viviam ainda e continuavam a me querer no seu estado de entidades espirituais. Existira, sob outros nomes, descendente de famílias diferentes, talvez, emigrando de idade em idade para a descendência de uma mesma família. Errara, sofrera, tumultuara e infelicitara a minha própria vida de filho de Deus com atos displicentes. E depois, morrera para ressurgir em espírito dos escombros do túmulo e atingir o triunfo de existir na vida astral e, mais tarde, retornar à condição humana por um novo renascimento, testemunhando, testemunhando assim a ordem invariável do plano divino na marcha do progresso inevitável da criação. Essa revelação atraía-me, encantava-me, satisfazia minhas ânsias pelo ideal, mas me apavorava também. Agora, eu compreendia melhor as leis eternas, compreendia a razão porque existiam sob nossos olhos estarrecidos a dor e a alegria, o belo e o disforme, o aleijão e a esbeuteza, a mediocridade e o gênio, o venturoso e o desgraçado. E, por isso, compreendia e amava melhor a Deus, amava-o melhor e, por isso, desejava-lhe ser agradável, serví-lo, tornar-me notado por ele, como se ele me desconhecesse, tornar-me assíduo no cumprimento dos meus deveres de filho, que se arrepende da participação no mal para o advento da obediência aos ditames das ordens paternas. Mas não sabia como agir para ser amável perante o Criador de todas as coisas, em cuja existência agora eu cria com todas as forças da minha razão e do meu coração. revolução penosa excitava o íntimo do meu ser, deixando-me inquieto sobressaltado. Naquele dia, mal toquei nos alimentos que, na véspera, eu próprio deixara sobre a mesa para o almoço. Em compensação, chorei muitas vezes. O mugique de guarda-mansão aproximou-se pela primeira vez, surpreendendo-me no parque desfeito em lágrimas e disse-me respeitosamente, quando sustinha na mão o cachimbo que com a outra enchia de tabaco ao mesmo tempo em que falava. Eu compreendo, Barine. A boa alma de nosso príncipe apareceu esta noite para conversar. Não se inquiete, seja qual for o desgosto que o trouxe, o Barine à ermida, começará a desaparecer de hoje em diante. Quando nosso príncipe aparece e fala aos hóspedes da mansão, é sinal de que veio para curá-los. Nada respondi, mas agradecia ao prestativo homem a simpatia que me dispensou e afastei-me rumando para a biblioteca. Demorei-me ainda dez dias na mansão. Realizei ali então como que uma iniciação para a etapa nova em meu destino. Na biblioteca existiam livros preciosos de educação moral e filosofia transcendental. Revolvendo-os a fim de buscar algo que me iluminasse, descobri também arquivos sobre a atuação de Viaseminski na sociedade e no âmbito da obra que chefiara durante sua fértil existência, a qual continuava dirigindo com uma individualidade extraterrena, servindo-se da proteção dispensada aos seus continuadores. Estudei atentamente esses arquivos e encontrei em suas páginas lições e exemplos dignos de serem acatados. e resolvi conservá-los no coração para segui-los futuramente. Fiz, porém, do Evangelho de Jesus o código máximo em que buscava forças e instruções para a indispensável renovação do meu caráter e para os labores a iniciar. Ao espiarem os dez dias, já refeito do abalo produzido pela inesperada revelação e traçado o programa para o futuro, decidi regressar à ermida e entender-me com o superior. Não foi sem pesar que me despedi daquelas salas sugestivas do meu dormitório, cujas janelas deitavam para o parque, com vistas para o nascente, onde tantas noites passei em meditações e preces. Da biblioteca, santuário em cujo ambiente com a alma entreaberta para as misericórdias do alto, fiz a iniciação de que necessitava, estudando as lições dos grandes mestres espiritualistas e filósofos de todas as épocas, procurando compreender os problemas da alma humana e seus destinos. A mim mesmo, jurei que seguiria os exemplos de Serguei Sokoloff, cujas bondade e atividade em prol das criaturas sofredoras, foram padrões dignos das páginas do Evangelho. Segundo, voltei à ermida e tudo ali me pareceu saudoso e familiar. Invadia-me o bem-estar de uma serenidade desconhecida e da angústia que me apoucava antes. Nenhum traço mais me afligia. O superior recebeu-me jubiloso. Relatei-lhe quanto se passara, mas ele, ouvindo-me, nada respondia, embora sorrisse sempre, com aquele sorriso estranho que infundia respeito e inquietação. Amável e atencioso, no entanto, facilitou-me tudo para o definitivo ingresso na comunidade. Eu não era mais um hóspede, um doente à procura do restabelecimento, mas candidato à internação na ermida como colaborador. Como tantos homens que ali ingressavam, nunca mais voltei à vida social que outrora tivera. Deixei-me ficar ao lado dos sofredores entre estudos e meditações, servindo a Deus na pessoa do meu próximo. Alguns dias depois da resolução definitivamente tomada, escrevi à minha mulher, que me atraiçoara dois anos antes. nenhuma sombra de revolta, desejo de vingança ou parcela de mágoa estavam em meu coração ao dirigir-lhe a missiva. Com a lição ofertada ao meu entendimento espiritual durante o transe que sofrera na mansão, certifiquei-me de que o drama conjugal que infelicitar a minha vida, levando-me a ingressar numa casa-pia de proteção aos infelizes, nada mais fora que a merecida expiação, o justo resgate da minha deplorável atuação a respeito de Serguei e de Olga durante a etapa vivida ao tempo de Catarina a Grande. Considerei digno e equitativo tal reajuste do meu espírito no cumprimento do dever e lembrei-me de uma sentença do Evangelho, sentença infalível nos casos em que existiam infrações às normas do dever. A cada um será dado segundo as próprias obras. Mateus capítulo 16 versículo 27 Aceitei a sentença resignando-me a ela certo de que dependeria dos meus próprios atos a reabilitação que se impunha. Na aludida carta minha mulher porém eu certificava de que a perdoara de todo meu coração e lhe desejava as mais gratas felicidades continuando a dispensar-lhe considerações e estremecendo-a como a uma irmã filha do mesmo Deus e Criador e que se algum dia ela necessitasse dos meus préstimos de irmão escrevesse ou me procurasse no mosteiro dural porque eu a serviria de bom grado esforçando-me para resolver os problemas que porventura tivesse escrevendo tal carta entretanto eu nada mais fazia do que imitar via Zeminsky quando em passada vida terrestre Olga Nádia o abandonara instigado pelos meus maus conselhos visto que agora eu decidira tomá-la por modelo das minhas ações não sei se essa missiva chegou ao destino pois embora enviasse para residência de seus pais não recebi resposta eu nunca mais soube dela a quem eu sinceramente amara extremamente eu que fora riquíssimo resolvi desfazer-me dos bens que possuía para sem pé livres e independente entregar-me a obra que abraçara examinando certa noite o capítulo 19 de Mateus em seus versículos 16 a 24 nos quais aparece o senhor aconselhando ao mancebo muito rico a vender tudo o que possuía e dá-lo aos pobres habilitando-se pela renúncia ao mundo a conquista do reino de Deus lendo essa joia literária de onde o ensinamento aflora de qualquer lado que a interpretação queira apreciá-lo resolvi e em seguida realizei o seguinte reparti entre os mugiques do mosteiro as terras que por ali ainda possuía desde os tempos dos meus avós as que possuía na região de Tula foram igualmente dividida entre os mugiques que sempre foram os únicos a zelar por elas e a amá-las cultivando-as porquanto eu que era o proprietário o barine jamais me preocupara com isso vendi as casas de minha propriedade e ofereci o produto aos cofres do mosteiro sempre necessitado para suas obras de beneficência e os bens móveis isto é joias baixelas porcelanas pratarias cristais linhos quadros mobiliários candelabros coleções de arte etc vendidos em asta pública renderam boas quantias as quais igualmente destinei ao patrimônio da antiga ermida agora mosteiro cioso de auxiliar quanto possível a obra caritativa que ali se fazia já nada mais possuindo se não os meus braços dispostos ao trabalho pobre entre os pobres do mosteiro senti-me mais próximo de Jesus e me julguei feliz enverguei então um murel grosseiro tecido em fios grossos de lã negra com o qual substituí os fraques as casacas as labitas e o fardamento de oficial da guarda que usar até ali burel idêntico aos dos primeiros cristãos deixei que crescessem a barba e os cabelos como os essênios e os tibetanos de quem os livros das duas bibliotecas de Viaseminsk me davam notícias e me dispus ao trabalho do senhor que alguém me considerasse louco fanático excêntrico ou piegas pouco importaria era assim que eu me desejava trajar e foi assim que me trajei mas ninguém me criticou por isso ou me apopou ninguém me considerou louco nem fanático nem excêntrico ou piegas o contrário foi o que sucedeu respeitaram-me e mais tarde cheguei a ser amado por alguns chamavam-me sussim de pop embora eu não fosse pop porque com efeito o meu aspecto lembrava um humilde pop voltado ao trabalho em favor do próximo decidi-me a trabalhar e trabalhei cavei o solo com a minha inchada empunhei o arado preparei a terra semei o trigo a alfafa o milho o centeio as couves os nabos e as cebolas cultivei colmeias pastorei rebanhos tratei de porcos e de cavalos ordenhei vacas lavei corrais pus a secar as palhas em que dormiam as crias recém-nascidas seifei os cereais maduros e enchi celeiros carreguei a água e piquei a lenha para o lume varri o pátio e esfreguei os soalhos das enfermarias cozinhei para a comunidade e lavei a roupa de muitos companheiros velei a cabeceira dos doentes noites após noites dentro e fora da nossa casa santa e a muitos ajudei a morrer em paz com a consciência consolei os desgraçados que buscavam o socorro do nosso abrigo em horas de aflições superlativas aconselhei os desesperados e ensinei a oração aos ímpios que para lá entravam sem saber falar com Deus durante o inverno expunha-me as tempestades com os cães do mosteiro a procura dos mendigos desabrigados e dos viajantes batidos pela inclemência do tempo e muitas vezes assim consegui salvar da morte prematura os filhos de Deus meus irmãos de humanidade aos quais seria necessário ajudar a se reconciliarem com a própria consciência ensinei a leitura o desenho e as matemáticas a jovens que até então não haviam conseguido oportunidades para se instruírem e falei do evangelho de Jesus da sua doutrina de amor renúncia e trabalho falei aos maus aos ignorantes e aos vencidos e a todos vi transformarem-se em homens de boa vontade falei da fecundidade dos exemplos do Senhor da bondade das suas atitudes para com o próximo da sua heróica morte por ideal de amor da sua gloriosa ressurreição comprovando a imortalidade da individualidade espiritual do homem descendente do Criador Supremo e pude converter para a luz dos seus ensinamentos muitos corações descrentes que não o aceitavam porque tudo ignoravam a respeito dos assuntos verdadeiramente santos conheci só então a tranquilidade do coração serena paz iluminou meu ser glorificando minha consciência doce resignação consolou minhas desilusões lançando sobre elas o bálsamo que só a confiança em Deus e a esperança no futuro por ele concedido a sua criação sabe infundir algumas vezes quando mais intensos se apresentavam esses trabalhos e mais penosos eram os sofrimentos deles consequentes porque todo aquele que serve a Deus e ao próximo deve contar com grandes padecimentos em seus caminhos a par das alegrias interiores fornecidas pela consciência do cumprimento do dever algumas vezes durante a noite eu ouvia os acordes maviosos da flauta de ser gay e logo após ele aparecia revelando-se com aparência humana e dizia-me então sorridente prossegue amado Vladimir este é o caminho que te fará desvendar o segredo da felicidade certa vez não me contive e supliquei banhado em lágrimas fale-me de Olga Nádia amado ser gay amo-a em espírito e desejo ser amado por ela como sou amado por ti que é feito dela? reeduca-se em espírito sob direção dos mestres invisíveis do Tibete a quem supliquei que a preparassem para o sacerdócio do Cristo há um século que assim permanece sob a direção deles não tardará o momento em que haverás redimida das ruins paixões que a infelicitaram pela época de Catarina grande e então estender-te a mão de irmã disposta a amar-te como indicam as elevadas normas cristãs como tu ela tem meditado orado trabalhado amado sofrido e progredido obedecendo aos ditames da lei da evolução moral e tal como a ti aconteceu Vladimir Olga também compreendeu que o segredo da felicidade mortal reside exatamente na capacidade de cada coração para os sublimes testemunhos do amor da renúncia e do trabalho para castigo do meu crime contra Olga Nádia Drevna no século 18 meu espírito passou dois séculos separado dela sem jamais poder encontrar felicidade no amor faltava sempre algo em mim mesmo algo que novas uniões afetivas em reencarnações posteriores não foram capazes de preencher sua lembrança como recordação saudosa de um amor infeliz que minha paixão desequilibrada profanou sepultara-se em minha subconsciência concedendo-me no entanto impulsos de intuições que me falavam de uma grande dor que nada poderia consolar se não os serviços do evangelho do senhor por meio da prática eficiente do amor aos semelhantes nos dias atuais todavia quando o século 20 avança na sua segunda etapa Olga Nádia está comigo além de estar com Serguei Sokolov amamos-nos ternamente unidos pela angelitude daquele sentimento espiritual intenso e sempre eterno e somos felizes no senhor porque juntos trabalhamos desejosos de servir o próximo e de progredir para outras gloriosas conquistas do espírito renunciando para sempre ao mal que nos degradou em outros tempos fim